Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e esse é um vídeo voltado para aqueles que são administradores, proprietários de academias que possuem a modalidade de arte marcial, ou para você que é empreendedor e tem a intenção de abrir sua própria academia. Eu sou praticante de arte marcial há 12 anos, nesse vídeo eu vou estar passando algumas dicas a respeito de como criar um ambiente adequado para a prática de arte marcial, baseado na minha experiência tanto como aluno, como consumidor desse tipo de serviço, quanto como professor, que eu já tive a experiência de 2 anos e meio dando aula em academias. Então você aí que tem academia de arte marcial, ou pretende ter uma, anote aí no papel alguns itens, porque é algum tipo de consultoria que não é todo dia que você vai ter à disposição de graça. Um fator muito importante para o bom trabalho de uma academia de arte marcial é o espaço. Se caso você tenha uma academia de musculação e você tenha a intenção de começar uma modalidade de arte marcial, não faça como algumas academias fazem, tipo pegar um cantinho ali no meio dos aparelhos, botar um tatame e querer colocar um cara para dar aula ali. Não faz isso, não fica legal. Se for para fazer isso, nem faz. Continua só com a musculação. Se caso você queira começar uma turma em uma modalidade de arte marcial, separa um espaço apenas para a arte marcial e que possa revezar também com outras atividades, dança ou ginástica, por exemplo, mas que tenha um local adequado. Bom, vamos lá. A respeito desse espaço, é bom que ele tenha, preencha esses seguintes itens. Bom, é bom que ele tenha um teto alto. Muitas atividades envolvem saltos ou manejo de algum objeto, alguma arma maior que pode vir atingir o teto e até mesmo acertar uma lâmpada. Então, é bom que no ambiente, onde estiver se desenvolveu o trabalho de arte marcial, seja um local que tenha teto alto. O local tem que ser bem iluminado, assim como qualquer outra atividade física dentro da sua academia. Em alguns locais existem tatames, onde no meio do tatame tem uma coluna, né? Isso aí atrapalha um pouco também. É bom se você conseguir um salão aí livre de colunas, aí onde o tatame não tenha obstruções no meio da área. Esse local tem que ser ventilado, né? Atividade física de arte marcial, ela gasta muita energia, ela gera muito calor corporal. É ideal que você tenha um sistema de refrigeração ou de ventiladores aí, para estar retirando esse ar quente aí do ambiente, né? E a ideia não é tão, tanto assim, gelar o ambiente, mas apenas evitar que ele fique muito quente, né? É bom que você disponibilize um bebedouro aí para o pessoal, né? Que esteja fácil para o pessoal. E caso você utilize aqui os bebedouros de copo, né? Você tem que estar trocando direto ali o lixo ali, porque os copinhos ali vão encher a cestinha de lixo muito rápido. É bom também que você tenha um kit de primeiros socorros nesse ambiente, porque a atividade de arte marcial, ela está sujeita aí a riscos de acidentes aí. Alguém pode, uma hora ou outra, tomar uma pancada um pouco mais forte ou receber um pequeno corte. É bom que você tenha aí um kit de primeiros socorros para dar um primeiro atendimento aí para um aluno acidentado. Dois vestiários, né? Apesar de que a arte marcial lá é predominantemente uma atividade masculina, né? O público que procura esse tipo de atividade, em sua maioria, são homens. Existem mulheres também que se interessam pela arte marcial, querem praticar, e você ter aí um vestiário separado para as mulheres é um fator decisivo aí para muitas mulheres. Exatamente por questão da privacidade. As mulheres, elas têm as suas particularidades aí, né? Então é bom que elas tenham um espaço apenas para elas, né? É bom também que esse vestiário tenha um espaço suficiente para pelo menos umas 3, 4 pessoas aí possam trocar de roupa ao mesmo tempo aí para agilizar a troca de roupa do pessoal antes e depois da atividade, né? Se tiver chuveiro, ótimo, perfeito. Recepção. Bom, é bom que a sua academia, ela tenha uma recepção separada da área de aula, né? Fica chato, fica complicado para o professor que está dando aula ali numa atividade que ele tem que estar anotando, anotando atenção, prestando atenção nos alunos, ter que estar parando a instrução para atender uma pessoa que quer saber um pouco a respeito da arte marcial, quer saber a respeito de como que é feita a inscrição, como funcionam os planos de mensalidade. Todas essas informações, caso você tenha uma recepcionista ou alguém para atender a pessoa que está chegando à academia, vai ser muito melhor para desenvolvimento das atividades do que você, de repente, pegar e jogar essa responsabilidade para o professor, né? E também é bom que essa recepção, ela seja separada da área do tatame, porque é um pouco incômodo para os alunos de estarem desenvolvendo alguma atividade, estarem lutando ali e ter uma plateia observando. E por último, esse espaço tem que ser livre de ruídos, né? Puta, é uma bosta, você está treinando ali, tentando se concentrar em uma atividade ali que você precisa focar muito a sua atenção e no fundo está tocando anita, está tocando funk, está tocando axé. Em academias de musculação é comum que haja aparelhos de som aí tocando alguma música para agitar um pouco o ambiente, né? Existem alguns professores de algumas artes marciais que até fazem uso de som, mas isso aí, cada caso é um caso. Bom, todos esses itens que eu citei são com relação ao prédio, com relação ao ambiente onde vai ser desenvolvido a arte marcial. Talvez você não consiga preencher todos esses requisitos, não tem problema. Eu sei que existe uma dificuldade aí de conseguir um ponto comercial que tenha essas características aí num valor razoável que você não tenha que enfiar a faca nas costas de todo mundo para conseguir pagar o aluguel desse local. Mas quanto mais itens desses você conseguir agregar para a sua academia, melhor. Agora eu vou falar um pouco a respeito de equipamentos específicos que você precisa para a prática de arte marcial dentro da sua academia. Bom, o primeiro é o tatame. Algumas artes marciais fazem uso de tatame, outras não, mas a presença deles sempre vai ser bem-vinda na grande maioria das atividades de arte marcial, né? Os tatames geralmente são fabricados ou em placas de EVA, possuem diferentes espessuras de acordo com o tipo de atividade que vai ser desenvolvida. O mais grosso que existe é o de 40 milímetros, que é exatamente 4 centímetros, e é o mais indicado para atividades onde existem quedas, né? Como o judô, jiu-jitsu e outras artes marciais que trabalham essa questão da queda do praticante. E se caso você tenha esse tatame mais grosso, ele é o mais indicado, todas as artes marciais vão conseguir trabalhar dentro desse ambiente de forma segura, não vai atrapalhar ninguém, e caso alguém venha a cair, a chance dele amortecer a queda e evitar uma lesão é muito maior. As placas de tatame, geralmente elas são disponíveis no mercado em dois formatos. Um formato mais tradicional é de dois por um, dois metros por um. Então a placa é um pouco grande, quase o tamanho de uma porta, e essas placas elas podem ser desmontadas. O outro formato, que também é muito empregado pelo mercado, é o de um metro quadrado. É um por um e ele é menor, é mais fácil de se armazenar. Uma outra característica também que existem nesses tatames de placas, é que tem alguns que são lisos, que não têm encaixe e eles simplesmente são posicionados e eles têm que ser travados através de uma estrutura de madeira, uma espécie de um quadro em torno do tatame, para evitar que os tatames fiquem se separando durante a prática e ao abrir uma fresta entre as placas, alguém possa colocar o pé ali e se ferir, torcendo um dedo, torcendo um tornozelo. Já o tatame que possui encaixe, que ele se trava, é necessário que você tenha um pouco de cuidado, instrua tanto os alunos quanto os professores, que caso eles venham a desmontar o tatame, o tatame ele seja desmontado de uma forma que não force esses engates do encaixe do tatame, porque ele pode vir a rachar ali, perder um pedaço ali e está danificando o seu tatame. A outra forma de tatame que existe é o de lona, ele é fabricado a partir de raspa de borracha. A raspa de borracha, quando você comprar, é bom você tomar cuidado, observar se dentro dela tem um arame. A raspa de borracha é feita de pneu triturado e muitas vezes quando o cara te vende a raspa de borracha, a raspa de borracha vem com aqueles arames do pneu perdidos ali no meio, então tem que ser separado, tem que ser retirado todos esses arames aí para evitar um acidente. Você espalha essa raspa de borracha em uma área fechada com um quadrado, um batente de madeira no chão, você espalha a raspa de borracha nessa área, nessa área que tem essa contenção de madeira, em seguida você estica a lona, que geralmente é lona de caminhão mesmo, ela é soldada para dar o formato da área e você prega essa lona nessa contenção de madeira, esse quadro de madeira que está contendo a raspa de borracha para ela não escapar. Esse tipo de tatame não se desmonta, é um tipo de tatame que você vai montar naquela área e você só vai remover dali provavelmente depois de uns 20 anos de uso que você venha a trocar a raspa de borracha porque ela vai se compactando, o tatame vai ficando duro ou então no caso de você trocar de endereço, você vai retirar esse material. Já o tatame de placa de EVA, ele pode ser desmontado para que você utilize a sala para outras atividades. Bom, a limpeza do tatame. Muitas artes marciais têm no meio das suas atividades, tanto no início quanto no final do treino, a limpeza do tatame. Então é bom que você tenha ali à disposição dos alunos uma vassoura, um rodo e pano ali para o pessoal estar limpando o tatame e instrua todos que estiverem dentro da academia através de advertências verbais e de placas e avisos para que as pessoas não andem calçadas sobre o tatame. O indivíduo chegou de tênis, para entrar na área do tatame ele tem que remover o tênis, ele não pode entrar calçado dentro do tatame. Espelhos. Caso você tenha espelho na área do tatame, alguns professores fazem uso do espelho, mas é bom que esse espelho fique longe, fique afastado do tatame. Não faça o contato ali onde o tatame encosta com a parede e nessa parede tem um espelho. Porque durante a prática pode ocorrer de alguém bater nesse espelho, vai quebrar. Caso você tem um espelho ou vá procurar um espelho para comprar, você vai saber exatamente o custo que tem um espelho grande, é um prejuízo que você vai ter e ainda existe o risco de um acidente, de um pedaço do espelho quebrado cair e cortar o seu cliente ali, o praticante, o aluno da arte marcial, e gerar aí um dano físico aí, que talvez você tenha até que indenizar o indivíduo. Então, se caso você tiver um espelho na sala do tatame, mantenha-o afastado. Existe também o risco de, durante a prática, alguns objetos como raquetes ou alguma arma de madeira escapar da mão de alguém e acertar o espelho. Então, tome cuidado aí com o espelho na sala de arte marcial. É bom que você tenha na área do tatame, pelo menos uma parede ali encostada no tatame, porque algumas artes marciais fazem uso de técnicas de alongamento ou algum outro exercício, até mesmo técnicas, onde vai ser necessário o uso de uma parede. É uma parede que o pessoal vai pôr a mão, vai pôr o pé, vai encostar nessa parede. Talvez até essa parede seja utilizada como anteparo, no caso do arremesso de alguma arma, como, por exemplo, existe na prática de ninjutsu e de algumas artes como Kung Fu, existem armas de arremesso. Para evitar que você perca o reboco da parede, você pode cobrir essa parede com placas de madeira. Saco de pancada e maquioara. O saco de pancada é muito utilizado no kickbox, no Muay Thai, no boxe, e toda arte marcial praticamente pode fazer uso do saco de pancada. Ele tem que estar preso de forma adequada no teto ali, mas é bom que você posicione ele de uma forma que ele possa ser ou removido ou que ele não atrapalhe o meio do tatame. Também colocar ele em uma posição que ele não atinge o espelho, porque tem academia que, por incrível que pareça, coloca saco de pancada perto do espelho. Existem muitos sacos de pancada que são empregados nessas atividades, que são sacos de pancada muito pesados. Geralmente, aí se usa um saco de pancada entre 50, 70 e 100 quilos para a prática de arte marcial. E são sacos de pancada muito pesados, que dificilmente você vai conseguir ficar removendo e colocando a todo instante. E caso você venha colocar um saco de pancada muito leve, ele não vai ser adequado para desenvolver a prática da arte marcial. O maquioara é uma tábua de madeira que fica na vertical e geralmente se amarra uma corda em volta ou uma placa de borracha que é empregada como alvo na prática de karatê ou taekwondo e outras artes marciais que também podem fazer uso do maquioara. Porém, a maioria dos maquioaras que existem são fixos. Então, também, nesse caso você tenha a modalidade que faz uso do maquioara e o professor solicitar o maquioara, conversa com ele e veja as opções do maquioara que tem à disposição. Existem até alguns que são empregados na parede. Raquetes e aparadores de chute. Existem as raquetes que são empregadas no taekwondo, o aparador de chute também é muito empregado. Também é um equipamento que pode ser empregado em quase todas as artes marciais. E caso você tenha esses aparelhos, é bom que você tenha eles em uma quantidade grande e que possa ser armazenado em um armário ali que fique bem arrumadinho, fique jogado em torno do tatame. A organização desses equipamentos é muito importante. E também eu já testemunhei casos de academias que tinham à disposição dos alunos luvas de MMA, que é uma modalidade que está em alta no mercado, porém a luva de MMA é pequena. Já ocorreu em uma academia onde eu estava dando aula o furto de um par de luvas de MMA da academia. Depois esse par de luvas foi encontrado em um parque próximo do bairro, no bairro onde existe a academia. Esse par de luvas foi encontrado e foi devolvido para a academia, mas pode haver o furto desses equipamentos menores aí. Estante de armas. Algumas artes marciais fazem uso de armas, como bastões, espadas de madeira e uma série de armas aí. Geralmente, quando se tem essas armas, existe pelo menos uma arma para cada dupla de praticantes dentro do tatame. Então, uma quantidade razoável de armas. É bom que você tenha uma estante ou uma parede que seja utilizada apenas para guardar e armazenar esses equipamentos. A estante de armas. E, no caso, caso exista na academia alguma arma real, como por exemplo, eu tenho aqui uma espada de verdade, é bom que ela seja posicionada ali numa altura, numa posição onde crianças não consigam pegar esse tipo de objeto. Por último, fotos dos mestres e kamidane. A maioria das artes marciais japonesas possuem esse costume de manter dentro da sua academia, em uma parede, as fotos dos mestres, talvez um templozinho chamado kamidane. Pergaminhos ou certificados dos professores, alguma coisa dos mestres, esses itens podem ser posicionados na mesma parede onde você está colocando a estante de armas. É uma parede que vai ter destaque dentro da academia, dentro do dojo. É uma parede onde ficam ali objetos que dentro da arte marcial são considerados até sagrados. Nessa parede, onde vão ficar as fotos dos mestres e esse altarzinho, essas armas, não coloque nenhum tipo de quadro ou cartaz de promoção. Existem muitas academias com esses quadros do cara fartão lá, como ferramentas de motivação. Não coloque nessa parede, coloque em outro local e vai ser muito melhor. Essa parede, ela é um dos elementos mais importantes dentro de um dojo de arte marcial tradicional. Quadro de avisos. É bom você ter ali um quadro de avisos a disposição, preferencialmente na entrada da sala do tatame, onde vai ser posicionado ali regras do dojo, avisos com relação a torneios ou eventos que vão ser realizados no futuro. Enfim, toda a série de avisos pode ser colocado nesse quadro, um quadro voltado apenas para as atividades da arte marcial e ali você pode estar colocando ali informativos a respeito de outras modalidades da academia ou até mesmo algum material promocional ali da musculação, de outras atividades. E por último, multimídia. Esse é um caso aí que muitos não fazem uso, mas se você tiver à disposição ali, vai ser bom. Você pode ter ali uma televisão com equipamento ali de DVD, um aparelho de som, alguns professores e algumas modalidades fazem uso de equipamento de som e talvez de repente até um tablet, alguma coisa, para que o professor possa mostrar algum arquivo, alguma imagem ali para os alunos a título de curiosidade. Mas, nesses casos, são itens aí que se você tiver, ótimo. E se você não tiver também, não tem problema. Caso você consiga reunir na sua academia todos esses itens que eu passei aqui para vocês, você vai conseguir montar a academia que é o sonho de todo praticante de arte marcial e de todo professor. Não tem ninguém que não gostaria de ir praticar em uma academia desse jeito ou de dar aula em uma academia com esse formato. O pessoal vai brigar para dar aula na sua academia. E também as pessoas vão estar dispostas, de repente, até a desenvolução um pouco mais para treinar na sua academia. Como consumidor, é muito melhor você praticar em um ambiente adequado, bem conservado e ali, que tenha uma estrutura pronta para aquele tipo de atividade do que você ter um cantinho, uma sala escondido lá no meio de outras atividades. Bom, caso você consiga montar esse local especial para a prática de arte marcial, provavelmente você vai ser bem sucedido com a sua academia. Todos esses itens que eu passei aqui durante esse vídeo foram resultado de uma discussão que houve em um grupo no Facebook envolvendo professores de várias atividades a respeito de quais seriam os itens necessários para uma academia de arte marcial. Bom, são dicas aí de pessoas que trabalham na área e que têm experiência. Faça bom uso dessa informação e caso você que esteja assistindo seja professor de arte marcial e queira colocar aí mais algum item para falar a respeito de mais algum fator que eu não falei aqui nesse vídeo, pode colocar aí nos comentários. Fiquem à vontade com esse espaço aí de vocês. E você que tem interesse em começar a sua academia, você não entende de arte marcial, mas você quer ser administrador, proprietário de uma academia, fiquem à vontade aí para levantar questões, fazer perguntas e assim que possível eu vou responder as questões que foram levantadas aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos, espalhe um pouco mais essa informação aí e acompanhe o canal para conhecer um pouco mais a respeito de arte marcial e defesa pessoal. Obrigado por ter assistido e até mais!